A varíola do macaco, monkeypox em inglês, passará a se chamar M-pox em todos os idiomas. O anúncio foi feito pela Organização Mundial da Saúde nesta segunda-feira. A OMS detalhou que ambos os nomes serão utilizados durante um ano, até o termo varíola dos macacos ser substituído por completo. Quando o surto começou, na primavera de 2022, declarações racistas e estigmatizantes foram observadas online, o que levou alguns países e indivíduos a pedirem uma mudança de nome. A varíola recebeu esse nome porque foi originalmente identificada em macacos, destinados à pesquisa na Dinamarca no ano de 1958, mas a doença se desenvolve mais comumente em roedores. Foi relatada pela primeira vez em humanos no ano de 1970 na República Democrática do Congo e sua propagação em humanos estava limitada a certos países da África Ocidental, onde é endêmica. Mas em maio, começaram a aparecer casos de varíola do macaco no mundo inteiro. Foram mais de 81 mil casos este ano em 110 países, com um total de 55 mortes. E aí